O que querida, com todo respeito, a senhora vai olhar aqui no meio do público? Então, assim, se ela for dar luz, ela vai dar luz no meio de todo mundo, então eu acho que é assim, né? Opa, que eu parei, eu levo essa mulher pra lá, rapaz. Tira o Zé daqui, pelo amor de Deus, quem convidou? Eu preciso dar a minha pro primeiro. Olha, se a grávida se sentir desconfortável com o senhor, eu vou pedir pro senhor se desistir. Ah, eu que vou ficar desconfortável com o Zé. Desconfortável com o Zé daqui. Então, senhor, eu acho que o Zé... É, Zé, é, Zé. Calma, eu vou dar uma segunda chance, se ele abrir a boca eu vou ficar desconfortável. Você não vai trocar a mão em mim, não sei o que vai ser despejado esse hospital velho. Calma, amor, ele já vai atender o Zé. Eu acho que eu... Eu acho que eu tenho o... Ih, tá bom, peraí, tomou uma pisada na cabeça. Agora eu fico mais doida. Ô, senhor, eu vou estar te pedindo pra você passar um pouquinho pra eu não acabar... Aí, otário. Que isso, que isso? Olha o policial aí, ó. Cuidado. Não, não, policial não tem prioridade, não. O que é que tá falando, né? Ô, esse aqui é o da câmera aqui. É a minha opinião, seu policial. É, mas lógico que não tem, porra. E se tiver, a gente não vai receber tratamento nunca, porque tem policial de maia do dia todo aqui. O que é isso, doutor? Não é porque ele tem fé pública que ele pode passar na frente de trabalhadores que trabalham o dia inteiro aí. Boa, é isso aí, boa, Zé. É isso, cara. Boa, boa. Cê, cê, cê. Boa, boa. Pô, mas não é esse milho também, ô, Tesso. Tá maluco, parou um parto. O que é você, rapaz? Seu pilata. Cala a boca não, rapaz. Eita, rapaz. Vai ser preso. Vai ser preso. Vai ser preso. Não, não, brincadeira. Pra todo cidadão ficar exemplo aí. Mantenha o respeito dentro do hospital. Mantenha o respeito, mantenha o respeito, que tem muita polícia aí. Respeito. Isso. Respeito que os coxos é sinistro, caralho. Brincadeira, policial. Respeita que eles estão sempre no hospital. Deixa o pessoal trabalhar aí, ó. Fala baixo aí. Ele que falou alto agora. Vai com calma aí, seu policial. Tem fila, beleza? Isso é pra morrer, velho. Olá, querido. Pra que você quer saber? Cauê. É o que eu tô pedindo. Cauê. Ué, não sei aí, você vai me fazer o CNG, mas algum tipo de lauda pra ver se o senhor tem algum tipo de problema. É, ele tem. Ué, ué, mas tá falando que eu tenho problema? Como assim? Não tô entendendo. Caralho, doidão. Doidão. Caralho, te chamou de doido. Te chamou de doido. Não tô entendendo a discriminação com a minha pessoa. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu que não tô entendendo. Vai ser preso, idiota. Vai ser preso, se liga. Espirra não, caralho. Espirra não. Espirra não. Ai, peraí. Tira o GB de perto. Sai, 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 sai. Cara, e esse tapete no chão ali, colorido? Deve ser polícia. Não é, parece não. Ai, é menos um. Menos um. Foi de ralo. Foi de ralo aquele ali, ó. Tem muita pessoa no mundo, caralho. Obrigado, querida. É bom mesmo. Eu fico grato, viu, querida. Como diz o policial. Cara, aí é muito folgado. Tá deitado aí, velho. Fala pra caralho. Já tá no último aviso. Eu sei lá. Já deu um aviso demais. Muito menos. Obrigado, querida. Obrigada. Ah, você já foi preso? Caralho, então você não é uma pessoa do bem. Deveria ser de novo. Não, já roubei já, rapaz. Ah, tá. Mas já paguei pelos meus queridos porque eu fui pego. Entendi. Obrigado, igualmente. Disponha de mim. Disponha de mim é foda, velho. Será que ele escuta? Será que ele se enfia lá? Não, 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 não. Mas eu vou lá falar pra ele que você xingou ele. Vou matar sua namorada. Caralho, que nome. Você falou que você é uma pilantra. Houve, né? Por que ele correu ali? Por que o Zé correu? Entendi. Querida, eu faço parte do Instituto Médico Legal. Eu preciso pegar os pertences dele pra cobrir pra família. O senhor, o senhor já está começando a me incomodar. Eu vou pedir pro senhor me retirar. O Zé Curubu deu ruim pro senhor, Zé Curubu. Alguém entendeu a referência com esse cabelo dela. Eu vou pedir pra... Mesmo aqui da família, só pra eu chegar aqui pro lado que eu vou estar verificando pra ver se... Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aquela também tem que estar com a perna aberta ali. Vai, que muita gente olhando aí. Vai, vai. Caralho. Caralho, mano. Na moral, vira os dois aí, velho. Ai, puta que pariu, velho. Na moral, tio. Eu sou lindo, rapaz. Caralho, velho. Eu só lhe derdeu. Todo sombrio. O velho é novo. Ai, ela pegou a brabulenta. Que falta de respeito no hospital. Ai, achei fofo. Eu não consigo te levar, não, amor. Você tá um pouquinho mais, você não tem o peso, tá legal? Aí tá difícil, né? Ai, tu tá me chamando de gorda. Não, mas aí que tá. Calma, calma. Mas se eu fizer isso aí, pode machucar os bebês, entendeu? Calma, calma, calma. Mano, vem cá, vem cá. Que que é que esse bicho tá te falando? É, tem coisa disso, então. Que? Você, quando faz assim, parece uma aranha. O que é? Um braço grandão, uma canela grande. Tem um pra cá. Arrombado. Ah, peraí, é aquela ali, ó. Exatamente, mas fora, se expulou. Exatamente, cara. Caralho, tá com quantos meses já, pô? Quase nove, irmão, quase. Ixi. O que é isso? Caralho, ali, pode vir só. Já na barriga daquele tamanho. Gênesis. Ah, hein. Gênesis, irmão. Gênesis. Gênesis, cara. Ah, não faço de brincadeira, não, caralho. É, o cara marcou um gol e foi quando marcou um gol e que eu tô com dois, pô. É isso? Exatamente, cara. Artilheiro, pô. Jogou bola descalço, foi um gol e foi dois. É, pô. Que excelente, viu? Aí, ó, ele chegando aí, ó. Arde. Opa, seu Theodoro. Fiquei nem lembro que vocês já se falaram, né? Que ele tem Alzheimer. Imagina, imagina. Olha lá, ele lá. Tá reclamando. Tá olhando a moto ali. Ué, a moto dele. Acho que ele tem só Alzheimer não, pô. Acho que ele tem mais algum probleminha aí, véi. Será? O problema é o meu ovo, o ovo, caralho. Ih, caralho. É brabo, velho. Eita, porra, o véi é brabo, hein? Tu vai, rapinho, tá com o... O dado não vai tão no lugar ainda, pelo menos. Será que esse é negócio de motoqueiro, é assim mesmo? Motoqueiro? É, desse jeito, hein, velho. Caralho, motoqueiro é brabo, véi. É, exatamente. Tu era aquele moleque que jogava com nós lá, né? Ele ia jogar comigo lá, pô. Nem esperando. Lá, todo final de jogo, ele fazia uns trocas lá com os caras. Tão ligado, tão ligado. Não, sempre sei lá. Quando eu perdi ainda era pior. Quando eu perdi ainda era dobrado, né, véi? Então. Era pro time todo, pode crer, galera. A escalação dele era brava. Só do giro pra baixo. Tá louco. Mas tá de boa, né? Cadê? Deu tudo certo aí? Como eu não quero te zoar, vou nem citar o Marquinho aqui. Aí é foda. Porra de Marquinho, caralho. Tá com dor? Sim. Que dor? Na minha barriga. Tá doendo? Sim. Mas o que você acha que é? Não sei. Dói, 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 dói. Sei depois. Dói, 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 dói. Ih, caralho. Tem que ir pro hospital? Ai. Eu não tô vendo água no chão. Ai. Estourou, não. Então tem que ir lá no hospital, hein. Vambora, vambora, vambora. Entra ali no carro. De novo? Ué, você tá falando que tá com dor? Tô. Então vamos lá. Eu não sou médico, eu tenho que ir lá saber o que que é, né? Calma. A gente acabou de vir do hospital. Do nada essa dor? Não, tá doendo mais agora. Tá doendo o dia todo. Ué, então tá. Mas agora tá doendo mais? Do nada? Mais. Aham. Será que tá vindo? Ai, ai, dói, 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 dói. Será que tá vindo? Ai, ai. Vou meter o pé, vou meter o pé. Calma, calma. Não, tem que meter o pé, tá doido? Segura, respira, respira bem, respira bem. Respira, respira. Ai, dói, 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 dói. Respira, ele tá chegando, tá chegando. Ele tá chegando. Aí já pensou ver uma abordagem da polícia? Ai, eu vou dar na cara dele. Tira a máscara. Eu não tô de máscara. Mas eu tô. Ai, 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 ai. Calma, 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 doutora. Vai, 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 vai. Socorro. Ai, vai, 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 vai. Meu Deus, o que... Ai, dói, 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 dói. Eu não sei o que é que ela tá doendo muito aí, ó. O que é que aconteceu com a senhora? Ela tá sentindo muito a dor. Dá até pra ver, ó. Tá saindo alguma coisa perna. Ela tá meio amarela aqui. Será que é mi já? Muito mais dilatada do que ela. Que que é isso? Acho que tá vindo aí. Eu acho que... Não, não, não. Eu tô sentindo que tá vendo uma dor ali, ó. Eu tô com a risada, vai. Não, pera aí. Gente, eu não... Não, pera aí. Tá muito... Não, não. Ai, meu Deus. É nem a médica pra saber o que é. Ela tá embolando. O que que é, doutora? O que que é que tem com a sua doutora, meu Deus? Eu tô com a sua doutora. É o quê? Eu não entendi por nada. Eu acho que a gente tem que ir pro quarto. Ai, cara. Tem que ir pro quarto, doutora. Eu vou ver. Tem que ir lá no quarto. Você sabe algum quarto lá em cima? Eu vou... Eu vou... Ai... É o quê que é? Ela não tem interesse na sua doutora. Tá emocionada, caralho. Ela não sabe o que fazer, Vidae. Então vamos, doutor. Levar ela lá pra cima, farta. Ai, 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 ai. Cadê ela? Levanta, levanta. Tem que ir. Senão ela vai virar no tapete aí. Quer que eu leve ela, doutor? Agora ela tá caindo. Calma, doutor. Calma, doutor. Tem que soltar. Calma. Tá mandando um beijo. Um beijo pro seu também, mamão. Calma. Tá tudo certo aí? Quer que eu leve ela? Ai... Nossa, desse jeito? Meu Deus, ela nasceu assim. Você tá pressionando a barriga dela. Calma. A sua doutora não é meio doida. É muito pressionada. Eu vou dizer uma coisa. A mulher de um amigo meu, ela quebrou a mão dele. Ela quebrou a mão dele. Eita, porra. Virou Hulk? Eu seria capaz facilmente de cometer isso. O que é isso? O tanto de dor que a pessoa sente. Você não tá entendendo. A pessoa achar que tá segurando a mão. Segurando a outra coisa. O que que acontece? Já era. E lá se vai a pepa. E lá vai a pepa. E lá vai a pepa, embora. Ai. Voltando aqui. É o seguinte. É o seguinte. Aparentemente nasceu. Nasceu, hein. Caralho, se não tiver minha cara, eu tô ferrado. Na moral, tiozão. Se não tiver minha cara, já tá lá na frente. Já, lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que você tá, meu amor? Caralho. Olha o tamanzinho desses bichos, hein. Olha. O tamanzinho deles. Nem chora, tu viu, doutora? Nem chora? Não. Não deram trabalho. Nada. Acho que já nasceram educadinho. Calma aí. Deixa eu ver se tem minha cara, tá ligado? Deixa eu ver se tem minha cara aqui. Calma aí. Ah, pronto. Tem minha cara. Tem minha cara ali, ó. Ah, pronto. Aparece que tem minha cara isso aqui, ó. O moleque foi cuspida, igual a tu. Como é que tá, doutora? Como é que nasceu? Não é tranquila? Tá. Pelos exames aí que eu dei uma olhada, tá? Tá todo mundo bem. Tá todo mundo tranquilo, tá? Os exames de sangue deram tudo ok. Tá? Certo. Acredito aí que a gente já consegue dar alta pra vocês. Eu preciso aí de saber como é que tem sido esses últimos minutos aí, amamentação, se você conseguiu amamentar, como que foi. Sim, sim. Eu tô tranquilo, doutora. Sim, tudo bem. Eu vou sugar tudo aí não, né? Que deixa pra mim também, né? Que vai ficar difícil depois, né? Caralho. E como é que dá pra pegar no colo já? Pode, pode pegar. Deixa eu ver se eu não consigo. Cuidado. Calma, calma. Devagar, que eles estão muito molinhos. Cuidado. Sim, sim. Ai, calma aí. Olha lá, caralho. Já nasceu com o cabelo verde ali, sim. Ele é a tua cara. Olha aí, sim. Olha aí. Ai, eu tô apaixonada. Eles são muito demais. Isso, doutora. Eles são muito... Tô lindo demais. Tô vendo que o papai e a mamãe estão babões, né? Sim. Exatamente. Olha, cara. Agora sim. Agora sim, ó. Pode devagar, devagar. Você vai ter que levar ela, tá? Porque eu não consigo levar dois aqui, não. Agora sim. Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento, não. É, ela nasceu com o seu cabelo também, ó. Rosinha. Tomeu? Meu Deus do céu. Olha isso. Eu tô apaixonada. Vocês já deram a chupeta pra eles? Sim. Pra não chorar, né? É a mãe dela. É pra não chorar, né, doutora? Não pode, não. Não pode chorar. Pra ficar normal aquela parte de baixo ali, onde só esses bebês. Dez dias ela falou que tá normal. Então eu pedi aí, como foi normal, ela não precisou de ponto. Às vezes no parto normal precisa dar uns pontinhos, né? Ah, entendi. Ela não precisou porque ela teve dilatação suficiente, né? Os bebês estavam encaixados certinhos, então não precisou dar aquele pontinho. Eu lembro que minha avó já pegava uma planta e jogava na criancinha, dentro do balde. É o quê? É, minha avó fazer isso. Tinha uma planta lá que, será que se esquentar e jogar na criança? Pra dar banho. Ah, entendi. Pra dar banho. Ah, mas é chá de camomila que ela colocava, provavelmente. Ah, provavelmente. Pra acalmar se tiver com cólica. Mas evita dar chá por enquanto, tá? Sim, sim. Eu vou passar a receita pra você. Sim, eu posso tomar também chá, tá? É melhor, né? Ah, se chorar, troca pra cá. Eu acho uma boa ideia, né? E a senhora ajuda. Normalmente chorou é peito. É, então. Dois, um de cada vez, né? Nada, se chorar os dois, você vai se virar. Se a gente perceber que não tá pegando peso, a gente dá suplemento pra eles. Na mamadeira. Vai começar a malhar desde cedo, é isso. Mas eu acho que eles já estão com bastante peso, já. Tá aqui na sua. Esse aqui que tá no meu braço, aí tem uma barriguinha. Com quatro quilos, cada um. Eita, pô, tem cedo que lá ficou normal. Doutora, me... O cara é quatro quilos. Oito quilos vai de dentro? Não, quatro quilos cada um e quarenta e oito centímetros cada um. Que isso? Eu te digo isso, minha barriguinha tá barriguinha tá barriguinha tá barriguinha tá barriguinha. Agora eu tenho que pensar. Nossa, agora até eu tô. Vamos pra casa que eu quero tomar um banho pra beber direito. É bom, é saúde, é saúde. Nasceram com muita saúde. Sim, sim, sim. Isso que importa. Muito bom. Sim, sim, sim. Ah, vou fazer isso até cruzar o braço. Tá vendo? Já nasceu inteligente. A mina que tá boladona, eu acho que ela puxou ele. Tá, tá. Tá pensativa. É, se não for assim, eu nem quero, né? Tô brincando, filho. É brincadeira, é brincadeira. Que isso? Ah, que que é isso? A criança tá rindo. Que isso, doutora? Ô, doutora. Cadê a doutora? Deixa ela rir. Doutora. Cadê a doutora? Tá rindo aqui, ajuda aqui. Cadê a doutora? Socorro. Ixi, tá chorando, moleque. Não gosta disso, não? Sumiu, sumiu, doutora. Que isso? Tá chorando já, velho. Tá gritando pro moleque. Calma, 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 neném. Calma, vou te jogar no lixo. Você fica gritando, caralho. Calma, neném. Calma, calma. Calma, neném. É o que, então, cara? Calma, dinossaurinho? Calma, macho. Trouxe, cara. Calma, macho. Ai, tô chorando, cara. Para de fazer eu rir. Eu acabei de ter um parto, cara. Eu sei, calma. Mas tem que descer escada, você sabe? Não posso. Posso trabalhar. Posso só viver de repouso. Coitada, vai. Só que a Pugetá fala pra invadir. Entendi. Falando nisso, acho que a gente vai precisar contratar uma babá. Exatamente. Acho justo que ela se chama Jardim. A sua filha falou que tava fazendo uma cirurgia. Oxi, do nada? É aqui não. Não sei não. Aí, na moral, esse aqui tá com a minha cara, velho. Cara, tem até o cabelo verde. Exatamente, cara. E aí, ó. O soldadinho, né? E aí, comemora o soldadinho. Valeu, 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 coxa. Oi, cara. Valeu, coxinha. Tamo junto. Coxinha? Não, né? Aí é foda. Ai, soldadinho, cara. Tamo junto. Que do céu, olha essa cara. Não é? Tem a cabeça do meu pai. Ó, isso sim. Pode ir ver, pode ir ver, mas não pode tocar, hein? Vixi, até o cabelo é verde. Isso aqui é cheiro aí. Eu pensei que era um só, e era dois agora, né? É dois. É dois. Viola, tá quase falando já. É que você confundiu, parece que é três, né? Você meteu dor no gol, hein? Parece o meu pai. É, irmão. Aqui é artilheiro, caralho. Jogador, cara. Jogador, cara, filho. Você falou que um em cima do outro e dá um praia do pai. Truxa do caralho. Olha a boca. É, olha a boca, menina. Na moral, meu filho, meu filho, é sinistro, filho. Olha a cara dele de marreto já, olha lá. Filha de sinistro. Olha lá. Você encostar aqui, ele morre do seu dedo, vai, filho. Bota o dedinho aí pra tu ver. A conversa com vocês, mano. Cala a boca, criança. Cala a boca, criança. Cala a boca, criança. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, rapaz. É coisa, coisa boba. É boba, cara. Cala a boca, rapaz. O vagabundo tá brincando. O moleque tá brabo aqui, velho. Oi, mano. O moleque já nasceu querendo falar já, velho. Ah, mano. Fala aí, é o xeru candonga. Fala. Não fala nada. Acho que ele não ia falar isso, não. a cirurgia normal já tá até rindo começa a crescer o dente começa a coçar e começa a fazer isso é isso agora agora eu sou pai de milhões de caralho o cara aí vai querer botar meu carro aí do caralho você puxa tá quase indo também porra tá velho para caralho aí ó aí ó ó motorista motorista é o outro aí motorista porque ele sabe tá ligado é que eu te mostrei uma mula devagar 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 vai com calma aí nós não comprou agora agora meu amor vai ver nas placas aí nas placas e vai somando é vai ver nas placas aí quando a gente tá aí mentira vai rindo vai na mão certa aí se a gente vai aí tá ligado quem vem aqui também ai meu Deus eu não sabia disso que isso é calma é mas eu acho que se você soubesse porque não vai ficar mesmo ali é o ar bom devagar também não peça uma lesma caralho é que não sei na aqui tá 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 lá lá na hora esquerda onde quer em cima você vai ter que somando aí né início de uma parte do amanhã hoje é o início de uma não é que tá ligado né primeira viagem por a mensagem é diferente a gente vai vai lá a primeira viagem a primeira viagem final para estragar o bagulho Zé trouxa é isso aí é para recém-nascido pelo menos aí boa reflete de desafios olha para a esquerda na esquerda não e alegria direita Parabéns Mamãe Molinha a amor eu te amo também te amo amor olha lá que que ele tá escrito lá te amo ai o último romântico tá vendo tá vendo é pouco tem poucos desse no mundo tem pouco meu Deus eu dei o melhor pai do mundo dos meus filhos para o resto entendeu mesmo sim que os crianças não entende nada por exatamente Mel e Max sejam bem-vindos a eu preciso tirar uma foto que eu vou mostrar para eles depois mano depois não agora né sim depois depois parece uma porta abrindo estão me imitando cara olha agora a toalha à esquerda não não foi não agora vai reto vai reto tem um cara senta assado aí ó eu te amo ursinho vira esquerda agora vambora porra tem mais um embaixo mas vamos ver vocês não entende nada mas é isso aqui que vocês vão morar aqui é a casa de vocês não vai ser de vocês não é isso daqui é o idiota do Zé ó é bem do esquisito mas eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por hora de trouxa mas aí é o melhor pessoa que eu já conheci na vida e não é nem mesmo eu sou o segundo sim depois né vida não não tá de boa tá de boa eles são iguais desculpa esse daqui tira o capacete é esquisito ele já tem um visual que eu guardar na memória não se assustem meu Deus do céu tá voltando a hora das crianças e chorou chorou carai chorou velho tá assustando a menina esquisito o ex também chorou velho que é isso que é isso moleque é isso que é isso moleque é isso tá afetando os bofães caralho eles gostam de ti Zé moleque feio para Zé que é isso moleque eu vou te ficar moleque feio você é doido o Zé caralho eles dois aqui são o pai né ah vamos roubar o Zé namoral namoral esse moleque ele vai beber de graça não tio que que é isso moleque a garrafa é maior que ele tira a mão dessa garrafa caralho a garrafa é maior que ele o que que é essa criança doida do caralho velho criança e diabada aí Zé namoral você vai ter que botar isso para trabalhar tá ligado aqui ó na padaria aqui do paulistão tá ligado botar exatamente caralho tem que fazer dinheiro tem que fazer dinheiro deixa a mãe deles saber não tá ligado mas vai ter que fazer dinheiro tio a mãe deles não vai tá nem aí filho eles vai tá aí e você que é o homem você que é o homem você que vai trabalhar para sua irmã tá ligado então para ela tomar leite não né não não é irmã dele não né a outra lá pô né James idiota o mula que mula né caralho ele vai ter que trabalhar por ela tá ligado para eles beber leite vem para cá criança do meu colo não nossa mas é barrigudo que sou uma porra eu sou da barriga da descrava ele vai querer te bater Zé que você falar isso aí vai ele nem vai saber não vai nem vai saber xinga ele xinga ele xinga ele você é doido ou sou um idiota olha eu aqui caralho era só para arrancar o pernilão que estava na criança calma calma criança vem criança aí xinga ele xinga ele xinga ele xinga ele vai vai aí 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 ó eita caralho já era que já te cavar vai te caçar que que aquilo lá meu deus aqui para você aqui criança ó ó ó tá doido seu arrombado aqui ó aqui ó aqui é o local onde você vai ó aqui ele vai te ensinar como roubar uma registradora tá vendo ó tu vai botar sua mãozinha aí tá ali a pequenininha a começar a pegar o dinheiro e botar aí dentro desse casaquinho de dinossauro tá ligado aí ó é isso caralho aí depois exatamente depois você vai passar para o digital que é mais difícil de pegar né que tem que colocar na cartão pá e depois você vai virar um hacker para roubar dinheiro da conta dos outros aí ó é os três estágios é é isso é facinho é facinho tá falando vai virar um vagabundo vai ter que ficar o dia inteiro no computador é só exatamente namorou velho vai poder roubar fruto o dia inteiro exatamente vai ter que roubar leite de vaca tá ligado falar nisso tem que dar um leite a ele ele nasceu hoje nasceu hoje pô de madrugada caralho que isso velho a criança vem falando babá babá é hoje em dia pô daqui dois meses já tá falando já pô a tecnologia tá em dia é pô é a vacina pô é um mês para cinquenta horas um mês para cem minuto vinte e quatro que isso em minutos é foda é mentira é isso daqui dois minutos é que ele já tá correndo por aí já deixa quer se soltar daqui daqui a boca de cara no chão ele tava conhecendo o meu filho ele tava conhecendo um local ali que ele vai ficar muito entendeu beleza querida pode ir lá a gente vai ter que trabalhar para comprar o leite dele entendeu agora já daqui a pouco aí vou só descansar olha lá não vai não não vai não não vai não não vai não vai dar exatamente vai não a nossa lá né ver que ele deve estar com fome e sede né vida não tá não esse aqui não tá não esse aqui roubou a garrafa de água de mim aqui ó essa daqui deve estar com sede já sabe até como bebe água a garrafa de água maior aqui isso filha conversa aí ó olha para esse idiota aí ó a cara dele criança 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 não cresceu vou eu vou treinar eles para a porrada nele não vai ela não vai namorar nem fudendo ele também não vai ficar bem pertinho de mim dez anos já vai começar com dez anos com dez anos né não né com dez anos com dez anos vai dar videogame vocês vão jogar essa daqui vai ficar longe qualquer pessoa que chega perto realmente ela vai sobre ele também só vai se relacionar quando tiver 45 anos aí sim para mais eu já não vou tá vir aqui a minha brusa beleza ai daqui só nojeta olha a melzinha olha ela como é que fica ó ó ó oé que ela não gostou não é que ela gostou de melzinha tá brigando já o que foi filho não conversa conversa isso lá 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 isso aí é isso aí eu tô com o melhor que fica aqui já será que a gente vai passar aí não consigo tirar o primário tirar o primário dele é uma chance de nós os velhos de mula você tem que aprender que é tem que vocês vão ter que ser do desenrolo é tem que fazer dinheiro também né comprar leite Nescau Nesquik os caramba né que que você tá passando para ele para ela já ensinar já ensinar já ensinar o que que ele passou para ela passou lockpick certeza esse trouxa Zé eu vou te estourar véi papo reto o que que ele passou ela gostou de alguma coisa eu acho que eu vou entrar ali em minha casa porque eu acho que ele tá o Max tá com sono tá com sono filho não até um Xbox Xbox 5 né vocês não vão querer ver Netflix e que que ela também ela também não gostou não né filha Playstation 5 né é Xbox e aí não é muito minha filha isso não é tão lindo meus filhos cara que isso velho a mãe vai ali na sala e qualquer coisa eu venho aqui te ver deixar esse moleque sozinho ele precisa descansar diz o Zé que a cara da cocuda virou um boneco de barro e a não como assim ó fazer cirurgia boa noite filho também boa noite boa noite moleque do camarada fica aí fica aí se cair da câmera vai dar ruim não é que rola para a caramba ela fez ela fez cirurgia plástica cirurgia de redução de tamanho não sei eu pode aí talvez tem cortar canela um pouquinho tá legal alguém tá gostando aí não mas merda que ela não já ela ficou pequena mesmo caramba aí ó eita carai tu virou criança que isso cortaram teu joelho eu sou criança eu sou adolescente cara ah tá bom ah entendi olha ela ficou pequenininha que cirurgia é essa onde faz essa porra ela é com a doutora Cash e ela fez isso ela foi aguentada e evoluído pra carai mesmo né vida porra caramba eu já sei o que que ela é ela é o beijamin boton ela tem aquela coisa do beijamin boton cara conversa filha conversa fala com ela botar tu e o zé para ensinar ele a roubar uns caixinha tá ligado vixi na hora ali eu já mostrei a registradora como é que funciona assim que ele completar um ano ou dois já tá ligado já dá de presente a ele uma motinha para ele começar a dar as fugas e uma pt carai a pt é com três anos tá ligado ah pode ser carai eu já ia dar um baseado para ele já por isso carai de doido de sua arrombada vai dar um brisadinho vai dar nada não porra deixa o moleque só vender e usar não carai você viu que ele comeu aquele brigadeiro é então que é brigadeiro que tinha alguma coisa no meio tinha uma paconha no meio brisadeiro brisadeiro é foda por isso que ela foi dormir o zé o zé você reparou não que a mão da cocuda parecendo aquela mão do slender que foi o que eu falei que mão grande do cara você reparou não irmão ah 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 agora bota uma máscara aí velho deixa deixa não bota seu rosto não ela gostou ixi agora iiii ta pô carai bota a máscara 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 galera 방송 essa cera dica mas a cabeça é pequena a hora hum com imm mentira é isso não é grande filha tá botando contra já de pequena carol eu sou eu foi ela que ela entendeu cuidado 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 ela tá enlouqueceu com a moto como é que é a situação não é a minha cara que não é a minha cara tá falando no hospital que que a patroa deve ter se traído que parecia de outro homem não vai ser passado eu vou matar esse moleque aí não não qualquer um papo qualquer um papo e ela tá com rapido irmão falou coisa errada cara espera essa cocuda crescer para tu ver como é que vai ficar a conduta dela que que é que que olha para a cara dele olha para a cara dele aí ó ele é boa pessoa não é acho que não é não acho que não é não já tá te julgando já tá te julgando velho qual é que vai na parada com nós é eu mesmo esperto aí já então cuidado esse aqui pode tirar seu ar tem você que ficar esperto com esse aqui ó calma 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 sai de perto sai sai respira 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 é eu 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho